Opa! E aí galera da Elite Clássicos, tudo certo com vocês? Aqui é o Esu. E galera, hoje, no nosso episódio de Oracle of Seasons, viemos para o Oracle of Ages. Peraí, vocês não estão entendendo nada errado, calma aí que eu vou explicar pra vocês. É o seguinte galera, eu abri aqui o Oracle of Ages, sim, a gente já zerou esse jogo, já, já zeramos esse jogo. Só que não fizemos tudo que tinha que fazer aqui nesse game aqui, não se preocupe, já, já vamos para o Seasons de novo, continuar nossa série lá. É, eu vou carregar aqui o meu save galera. E é o seguinte, voltamos aqui para o Oracle of Seasons e tudo mais. Vocês se lembram que eu ganhei alguns códigos para trazer de volta para esse game aqui, o Oracle of Ages? Pois é, eu tenho dois códigos que eu peguei lá no Seasons para trazer de volta para o Ages, né, que eu comecei pelo Ages primeiro, que vai desbloquear certas coisas. É, eu ganhei dois códigos por enquanto, mas, é, sem contar o código do anel, mas o do anel eu não vou ligar muito, porque eu já passei os anéis para lá. Então é o seguinte, eu vou procurar o Tingle, eu tenho dois códigos, um é o código do Tingle, e o outro é o código das fadas, que eu peguei. O código das fadas eu peguei com, agora, eu acho que foi com uma grande fada, alguma caverna, agora eu não me lembro onde, vocês provavelmente devem se lembrar. Que assistiram ao meu vídeo, né, do Seasons anterior, e eu também encontrei, acho que no primeiro episódio, uma menina que me deu um código para eu falar com o Tingle. Então vamos entregar esses códigos para esses personagens, deixa eu só... Ok, eu estou colocando o código aqui na minha tela, para facilitar nossas coisas. O código que eu peguei do Seasons e vou passar para o Ages é esse daqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Para vocês pode ser diferente, dependendo da forma que vocês jogam, os itens que você tem, etc. Ah. Vamos lá. O que é isso? Eu odeio admitir, mas você é bem mais legal que o Tingle. Em troca de me ensinar isso, eu vou fazer com que você carregue mais sementes. Feche seus olhos, Tingle Tingle, lá não limpa. E a sua bolsinha de... A sua saquinha de sementes pode encarregar ainda mais sementes. E eu vou te ensinar o segredo para carregar mais sementes em Holodrome também. Aí, ó, ele vai me dar um novo código. Esse código eu vou colocar lá no Seasons e eu vou ganhar um upgrade de sementes. Ok. Eu já anotei esse código aqui. Eu só queria mostrar para vocês. E deixa eu ver. Eu estou carregando agora 99 sementes por tipo. É, nível 1 é 10, nível 2 é 30. Não, número 1 é 20, né? Número 2 é 50 ou era 40? Agora eu não lembro. E o nível máximo é 99. É alguma coisa assim, galera. Ok, então. Esse foi um dos códigos. Já está anotado. E se por acaso você saiu apertando e não viu o código? Se você estiver jogando aí, você pode fazer lá na árvore em uma cor, né? E pegar o código com a Farore, que fica anotado lá. Mas você não perdeu esse código, não. Não se preocupe. Bom, agora deixa eu acelerar as coisas aqui. Peraí, selecionei a semente errada. Pegasus, isso. Vamos correr bastante. E vamos para as florestas. É, procurar aquelas três fadinhas. Uma delas vai aceitar o outro código que eu anotei. É, ficou faltando um baú ali, mas aquele baú é uma seme de gato. Eu já não preciso mais. Ah, uma coisa interessante. Se você vencer o Aegis primeiro, né? Jogar o Aegis primeiro e zerar ele primeiro. Aqui apareceria uma fada. Bem aqui nessa parte aqui, quando você for jogar o Aegis depois. Bem interessante. Não é essa fadinha que eu quero conversar. É essa daqui. Peraí, tem que parar de usar as sementes. Olá, você está procurando por mim? Sim. Aí eu vou passar o código para ela que me ensinaram lá no Oráculo of Seasons. D, dois pontinhos. D, dois, sete. Triângulo não, era uma espada, né? Spade, né? Ok, segredo. Que eu ensinei para uma garota de Rolodrom. Nós vamos dar a você um pouco de felicidade. Também. E é o coração. Yeah. O coração. Mais um coraçãozinho aí. E aqui está o segredo para ser feliz em Rolodrom. Ok, deixa eu ver se é o mesmo. É, é esse mesmo. Ok. Então é o seguinte. Eu vou dar um save state aqui. Eu até poderia vir aqui e salvar o jogo. Só que se der algum problema na gravação, aí eu posso perder meus dados depois, né? Eu não consegui refazer isso. Então eu vou dar um save state. Agora vamos voltar lá para o Oráculo of Seasons. Eu vou pegar esses códigos que eu tenho aqui. E eu vou passar para lá. Bom, já volto. Ok. Então voltamos aqui para o Oráculo of Seasons. É, estou dentro da árvore, meu amigo. E vamos chegar aqui na Farore, né? Na... De dentro da árvore, Marco. Lembrando que você precisa derrotar a terceira dungeon, né? A segunda, a terceira dungeon. Para desbloquear a Farore. É a terceira, né? Ok. Então, eu ganhei uns códigos lá no Oráculo of Seasons. Dos NPCs, Tingle e da Fada. Agora eu vou repassar esses novos códigos. Para cá. Os códigos que eu recebi de volta. Ok. O do Tingle. É... O do Tingle é 6. Setinha para a esquerda. Q maiúsculo. Q maiúsculo. Y... 2Y minúsculos. Ok. Ok. Agora eu posso carregar mais sementes místicas. Viu? Passou para cá. Tá. Seus segredos foram trazedos para cá. Com o novo poder. Volte sempre. E agora vamos passar o código das fadas. O código da fada é 6. Trazinha para a esquerda. Q maiúsculo. É até parecido com o do Tingle. Só que um T e um N minúsculo. Que é o coração. Muito bem. Opa. E é isso aí, ó. Eu não sei se vai ficar registrado aqui. Deixa eu ver, ó. É, Tingle Secret é só o segredo, o código que eu ganhei aqui para passar para lá. Porque o que eu ganhei de lá para passar para cá está anotado no livro da farói do Oráculo Fins Ages. É, então é isso. Você vai... Dependendo do jogo que você vai começar primeiro, você vai ter que fazer essa troca de código se você quiser, né, repassar os itens, pegar os itens extras. Esse foi alguns deles. Mas tem muitos outros itens aqui que eu vou pegar para a gente. Opa. Eu estou com o anel do dinheiro aqui. Eu estou, né? Eu vou comprar alguns itens. Eu estou com bastante dinheiro. Deixa eu ver. Eu tenho anéis para analisar alguma coisa assim. Apre... Ah, não. Já está tudo certo. Ok, ok, ok. E se esse for o carinha que rouba o meu dinheiro? Não seja por isso. Vamos dar um save state aqui. Vamos ver. Não conte para ninguém. Ah, ele vai me dar dinheiro. Ok. Não foi necessário esse save state. Ou talvez foi, né? Porque eu não sabia se ele... Se ele ia roubar o meu dinheiro ou não, né? Não tem como saber. Tá, foi essa a NPC que me deu o código para... Para outra ilha, né? Para o Oraclophage, para usar lá. Oi? E aí? Espero que minha irmã esteja bem. Ela disse que eu estava procurando por alguém. Mas com a vida do jeito que está, eu estou preocupado. É, eu acho que por enquanto não há muito que eu possa fazer agora aqui nessa cidade. Eu vou fazer as compras. Ah, eu não consegui comprar o escudo, né? Nossa, como é que eu vou comprar o escudo nesse jogo? Eu não lembro. Daqui a pouco eu vou estar carregando tanto dinheiro que eu não... Vai ser um desperdício coletar mais. Então eu vou pegar algumas sementes de gacha. Ah, comprei uma semente. Agora ele está vendendo o escudo. Estranho. Ele estava vendendo uma semente de gacha ali barato. É, era uma promoção temporária, então. Só por eu ter passado do Wages para o Seasons. Ah, entendi. Entendi, meus caros. Bom? Eu tenho que começar a falar com os NPCs para ver se eu ganho mais códigos para ir para... Para os outros... Pegar as outras coisas. Eu não sei quem é que vai dar códigos. Se eu sei dos anéis místicos dessa rilha, sim, eu sei. Bom, nosso terceiro objetivo é ir para... Para, para, para. Agora eu não lembro. Realmente não lembro para onde eu tenho que ir. Vamos falar com a árvore, Maclore. Eu fiquei perdido aqui no... No tempo. No tempo e espaço. E as estações. Deixa eu falar com a árvore aqui. Foi mal, é? Com essa coisa toda de código eu acabei esquecendo. Vamos lá. Expulso o Amp. No Oeste. Alguma coisa até errada. Ok. O Oeste. Mas eu não consigo ir... Ah, consigo sim. Vamos para o Norte aqui. Ele falou Oeste, mas... Não tem Oeste, é só a praia. Opa. Apareceu a Impa ali. Ué, é um pássaro. Ah, é... Isso é terrível, Link. É Zelda deixou o castelo em Hyrule sem nenhum guarda. E está vindo para cá. Esse Pombo Correio me informou. Por favor, tente encontrar a Zelda. Por favor. Eu vou procurar na cidade e você vai procurar para o Norte. É, se você derrotou... Você venceu o Ages I. Esse evento vai acontecer aqui. Ele não aconteceria se você tivesse começado pelo Seasons I. É, a Zelda aparece nesse jogo. Quem diria. Mas você tem que zerar... Esse jogo primeiro. Um dos jogos primeiro para ela aparecer no segundo. Porque querendo ou não, a Zelda tem um papel importante na história desse jogo. Ah, será que o Ovelinho que rouba dinheiro? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos dar o save state aqui e tentar adivinhar. Ah, ele vai me dar dinheiro. Nossa, ele me deu muito. Espera aí. Eu vou download aqui. Eu não vou coletar esse dinheiro agora. Não vamos se esquecer disso aqui. Certo? Ok. Pântano, né? Aqui eu tenho que levantar essas pedras lá. Isso. Aqui é o caminho. Ah! Nossa! O Rei Moblin captura a Zelda nessa versão. Ele lembrava. Que belas roupas. Você deve ser uma garota de alta classe. Rupis, joias e tudo mais. Me dê todas as suas pertences valiosas. Você, você é aquele menino. Não me diga que você me seguiu de labrina para um lugar como esse. Você vem me impedindo, não é? Eu não vou deixar. Eu vou esmagar você dessa vez. Tome isso. Ah, o Rei Moblin. Ok, vamos lutar aqui. Os Moblins dele. Não! Eu lembrarei disso. Obrigado por me salvar do perigo. Meu nome é Zelda. Você deve ser Lincoln. Eu sei que no primeiro olhar... Eu conhe... Não. Eu soube disso só de olhar, né? O que você é Zelda? Graças a Deus você está salvo. Mas que bagunça. Por que você deixou do castelo sozinho? Eu tive um terrível sonho. Link foi atacado por uma grande sombra. E eu tive que fazer algo a respeito disso. Link, eu tenho certeza que você pode... Ah, guardar isso de mim, né? Ok. Guardar isso pra mim. Você ganhou um anel. Analise-o depois, ok? Meu Deus. É muito perigoso pra você ficar aqui. Vamos ir para o meu esconderijo. Ok, né? Ih, pois é. E o Rei Moblin? Aqui tem uma árvore de... Oh, com sementes. Sementes de cheirosas, né? Ok. Se for no Seasons, se você jogar o Seasons primeiro... E for pro Ace, a Zelda é capturada por outro bicho. Eu acho que é pro Viri, né? Que a gente enfrentou no jogo anterior. E lá vira um minigame de Donkey Kong. É bem interessante. Que ele vai jogando, sei lá... Umas pedras, ou não sei se é as bolinhas de fogo. E você tem que ir pulando. Do mesmo jeito que é aquele Donkey Kong antigo. Bom, esse aqui foi mais sem graça. Aquele Donkey Kong é mais legalzinho. Mas enfim... Opa. Tem algumas coisas que eu gostaria de fazer. Primeiro, vamos entrar aqui e falar com esse cara aqui. Blaino. Eu sou o lendário campeão. Blaino. Você quer alguma coisa? Quer me jogar pra fora do ringue? Que tal das upis? Ok. Aham. Você vai aprender. Escute. Nós vamos... É... Usar socos. Até um de nós sermos jogados pra fora do ringue. E não pode ser usado itens. Se você quebrar as regras uma vez... A próxima luta será 20 roupas. E não pode usar anéis. Apenas punhos. Entendeu? Ok. Que é um minigame de boxe. Você tem que jogar o bichinho pra fora. É bem difícil. Vai. Vai. Sempre que ele levantar a mãozinha pra cima... Fica mais fácil de acertar ela. Vai. Vai. Caramba. Eu nunca tinha tanta dificuldade assim com ele. Ok. Eu vou só bater aqui. Ah. Ok. Deu certo. Consegui encaixar o soco. É porque o alcance do soquinho do link é muito curto. Ha. Eu perdi. Seus punhos são de ouro, garoto. Você é o novo campeão aqui. Pegue isso. Olha as luvas do Rick. Você precisa dessas luvas pra entregar pro canguru Rick, né? Pra poder avançar aqui. Senão a gente não avança. Estranho. Eu não encontrei ele. Era pra eu ter encontrado. Ah. Ah. Faltinho isso. Droga. Eu simplesmente passei ali e não peguei. Tá. Tudo bem. Eu queria recuperar minha vida. Também não tá tão ruim assim, não. Lembro de encontrar ele por aqui em algum lugar. Agora eu não lembro onde. Vamos ver. Acho que é pra cá. Tá. Acho que pra cá não tem nada. Aqui eu preciso subir no verão. Né. Cogumelos petrificados só podem ser removidos no outono. E enquanto isso a gente tá na primavera. Ok. Preciso encontrar o canguru. Ah, ele tá aqui. Antes de eu ir lá falar com ele. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui em cima. Pra cá pro norte. Aqui. É o castelo do Onotes. Não. O palácio dele. Não dá pra eu passar pra lá. Se eu não tiver todas as... Todas as essências. Porque tem uma barreira. Então eu vou ignorar isso por enquanto. Ali também eu não consigo passar. Porque... A ponte... Tá sem ponte, né? Ok. Aqui tá o Rick. Link, e pensar que eu encontraria você aqui? O Pantano Spool é o meu... O meu local. A minha casa, né? Se você for para o sul daqui... Suba quieto nas costas. Hum... Eu vou levar com você. Mas eu não consigo fazer nada sem minhas luvas. Um cara chamado Byno tirou elas de mim quando eu perdi numa luta contra ele. Ó. Essas são minhas luvas. Você trouxe elas para mim? Obrigado. Em troca, eu vou levar você para o Pantano Spool. Suba na minha bolsa. Ok. Mesma coisa. Aperto o A para dar soco, né? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pulando. Tá. Se você se mover por cima de um buraco, eu pulo por cima dele. Ok. Ele consegue pular por cima de um. Já sabemos disso. Eu não sei. É que... Não sei se tem alguma coisa aqui. Tem. Se eu cavar... Eu acho que tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Hum... Não tem nada. Estranho, né? Devia ter. Deixa para lá. Não. Aqui tem. Aqui eu tenho certeza que tem. Se não é em um, é em outro. Oi, oi, oi. Que é aquele local para plantar semente. Caramba. Tem que estar por aqui em algum lugar. Aham. Vamos fazer a plantação aqui. Vambora, vambora. Ai. Os bichinhos estão nervosos ali. Essas árvores são suspeitas. Vamos ver, vamos ver. Desce aí. Tem mais desses caras. Dando dinheiro, tirando. Salva. Ah, ele vai cobrar dinheiro de mim. Nossa, ele roubou bastante, hein? Tchau. E aí, ó. Tá aí. Eu dou um save state antes para não dar problema. Ah, oi, isso é trapaça. Calado. Vamos dar certo. Ih, a Rainha B está aqui. O que você está fazendo aqui, moça? Olha, Link, o que traz você aqui? Eu pedi para a Nairu me enviar uma jornada para conhecer locais diferentes, né? Em diferentes épocas. Viajar sozinha é bem difícil, mas é um dos muitos papéis de uma rainha. Entretanto, essa Rolodrom é um lugar estranho. As estações aqui são todas loucas. Isso aqui deve trazer dificuldade para as pessoas. Estranho, né? A Rambi veio para cá. Olha só, nem lembrava disso. Oh, tá tão quente. A minha piscina aqui não está ajudando. Eu preciso de alguma coisa assustadora para enviar calafrijos pela minha espinha. Ok. A Rainha B só apareceu também, né? É porque eu venci o outro jogo, né? O Waze primeiro. Tá, ele pula por cima de, ó... De pequenas subidas, né? Assim, ó. Longas subidas, ele é. Assim. E é isso aí. Voltando. Ok. Chegamos. Expulso Swamp está bem aqui à frente. Eu vou para casa. Você vai me encontrar lá. Você pode me encontrar lá. Ok. Bau, bau. Deixa eu ver. Ruina Storm ao norte. Expulso Swamp. Ruina Storm. Olha só. Aqui tem uma dungeon. E tem quatro slots para colocar quatro pedras. Com formatos do controle do Playstation. Eu estou vendo aí, Dona Sony. Ou Dona Nintendo. Sem se bicando aí. É, eu vou ter que encontrar essas joias futuramente. Quando eu não quero brigar, esses bichos me atacam, né? Ai, ai. Ô, semente de Pegasus. Obrigado. Ali, ó. Tem um localzinho que eu só consigo subir no verão. Verão. Ó o Sócrates ali dormindo. Sócara. Ai. Caramba, me empurrou. Acho que para cá está a dungeon. A dungeon número 13. Só que ela está submensa na água. Eu tenho que baixar o nível dessa água. Eu tenho que entrar aqui. Vou falar com esse carinha aqui. Ah, você quer entrar no pântano bem. Na verdade eu perdi a chave. Para abrir as comportas, né? Ok. Eu só bati aqui. E aqui está a chave. Ah, foi aí onde eu deixei. Ela deve abrir as comportas. Você pode usar essa chave. Você pode chegar na... Na fechadura da... Na... O que ele falou? Na fonte do outro lado? Alguma coisa assim. É, é aqui, né? O que ele quis dizer. Porque abaixou a água aqui. Aqui a corujinha vai me ensinar que eu posso usar a semente de Pegasus para correr rápido. É porque o anel não está equipado. Equipe. Cadê a semente de Pegasus? Vai mais rápido. Ah, droga. Acabou o tempo. Vai, tem que ser rápido. Vamos ver. Posso ir por ali por cima, mas eu não quero. O cara veio por baixo. Uma pedra solitária ali. Nada suspeito. Ah, não era uma. São duas. E não é suspeito. Ok. Tá. Vamos falar com o Sokro aqui. Sou eu, Sokro. Como eu previ. O tempo chegou para que um novo poder das estações seja necessário. Isso significa que você deve encontrar um portal para a terra de Subrosa e ir para o tempo das estações. Ok. Ah. Ok. Vamos plantar aqui. Ok. Os portões soam. Tem um vórtex estranho. Parece que está conectado com outro mundo. Eu ofereci minha sabedoria. Então compra alguma coisa. Um escudo que você vai estar... Não. Que eu já tenho. Ah, é. Vamos usar aqui, ó. Aí a água vai descer. Tá. Eu acho que eu posso cair por aqui. Agora, ó. Tá vendo que eu posso cair por lá? Pois é, né? Vamos ver. Eu vou deixar notando mesmo. Eu acho que não tem problema. Vamos lá. Opa. A água é fundo aqui. Não vou conseguir prosseguir. Tá ali o portal que eu preciso chegar. Ui. Me dê aquela banana. O grande Moblin ama bananas da primavera. Seja um bom garoto. Entregue para nós. Ou você vai ter grandes problemas. Ah, ele comeu. Pega ele. Ó. Ó, é. É. Ele me pegou. Vamos nos vingar. Ok. Você tá mais corajosa agora. O cara é o nome dele mesmo? Esqueci. Link, por que você está aqui? Eu encontrei outra banana. Eu conheci... E eu encontro você, Link. Tem sido um dia muito ocupado. Antes de esquecermos, nós queremos nossa vingança. Prepare-se vocês dois. Ah. Já acabou. Bem, nós perdemos. A próxima vez será diferente. Vamos fugir. Ok. Obrigado por me ajudar. Link, você tá sempre me ajudando. Eu vou ajudar você. Se eu ouvir a sua flota, eu prefiro encontrá-lo. Ah, ele me entregou a flota dele. Flota do Mush. Mush irá te ajudar quando você tocá-lo. É, Mush, né? Vou te dar uma carona pra onde você quiser. Aperte A para flutuar. Vou segurar pra acumular energia. Ok. Água é minha fraqueza. Então... É... Água... Funda, né? Não. Águas rasas é uma coisa. Mas eu não consigo ir nas águas fundas. Então tenha cuidado. Ok. É, dessa vez eu ganhei em ele. Eu posso flutuar. Se tu apertar A, apertando várias vezes, faz com que eu caia devagar. Mais devagar, né? Ok. Já sabemos disso. Tô com o coração ali. Tá, ground pound. Deixa eu descer. Ai! Tinha um buraquinho ali. Eu não tinha visto. Aqui, acho que aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu ver. Deixa eu levantar. Ah! Eu não tenho sementes de gata. Tá lento. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de vídeo. 28 minutos. É, vamos fazer mais esse pedacinho de subrose. E a gente faz a danja no próximo vídeo. Vamos lá. Vamos pra subrose, galera. Galera. Minério. 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 Rumores dizem de um precioso minério vermelho e azul. Se você misturar os dois. Vai ser muito bom. Ok. Ok. Tá. O objetivo é ir para o templo de subrose. Aqui. Só que... Tem umas portas trancadas em algum lugar. E só quem pode abrir essas portas é uma menina chamada Rosa. E ela perdeu a fitinha dela. Tá aqui, ó. E você só consegue trocar essa fitinha por... Minério em forma de estrela. E eu vou ter que encontrar esse minério. Tem um coração. Que ele acha que é uma... Um pêssego porque dá de cabeça pra baixo. 20 minérios de ore. Pepitas, né? E 10 imbeciles. Eu não tenho nenhum minériozinho desse aqui, ó. 20 sementes de gale eu não tenho. Ele vai me dar 10 disso em troca de 20 sementes de gale. Eu não tenho. Corações ali. Ok. Eu vou começar a farmar, então. Esses... Esses negocinhos. E vamos lá. Vamos procurar pelo minério em forma de estrelão. Ele tá por aqui nessa praia. Em algum lugar. A praia é grande. Olha. Consegui um... Esse vermelho dá mais, né? Dá 10. E mesmo com o anel dos Rupis equipado... Já... Achei. Nossa. Não acredito nisso. Você não ganha o dobro de pepitas. Existe um anel específico pra isso. Pra você ganhar pepitas. É... Em dose dupla. Você vai querer ter bastante delas. Existe alguns locais específicos que produzem muito dessas pepitas. É bom sempre tá falando com esses sobrosianos aí. Que eles dão dicas. Tá. Vamos pegar o lacinho, né? E trocar da joia. 20 horas de chunks e 10 embecedos. Vamos trocar, vamos. Ih, completei um coração novo. Tá, vamos voltar. Vamos ver o que ele vai... Olha só o upgrade de bombas e um anel. 10 bombas e 50 horas de chunks. Eu não tenho 50 horas de chunks. O anel de semente e 30 horas de chunks eu não tenho. Falta dois. Ok. Esse mercadinho é muito interessante pra você fazer trocas. E compras de outros itens. Bom, agora vamos procurar a menina. Ela tá pra cá, em algum lugar. Ela tá ali no lado direito. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, não tem nada de interessante. É, é a menininha que a gente tava perseguindo mais cedo. No vídeo anterior. Opa, pera aí. Isso tá errado, hein? Muito errado. Ela tá sem o lacinho dela. Que lacinho bonitinho. Isso é pra mim? Entrega pra ela. Ué, tipo, obrigado. Já que você é tão legal, eu vou no encontro com você. Vamos procurar aquele templo. Ok. Ela tá andando com a gente. Porque assim, você conseguiu uma namoradinha. Uma sobrosiana. Ok. Então vamos procurar a porta trancada. Tá por aí em algum lugar. Não, aqui. É, o templo é por ali sim. Só que tem lava ali. Eu não consigo passar, né? Use essas sementes, ó. Eles vão rápido. Aqui, ela abre essa porta. Ok. E você pode levar ela pra todos os cantos de sobrosa. Se você for sair, ela... Ela deixa pra depois, né? Você... Ela vai embora. Você pode sempre pedir ela pra... Pra sair com ela, né? Pra ela te dar uma volta. Você vai precisar, porque tem algumas portas trancadas por aí. Ok, olha o Chunks. Tá, o templo é pra cá. Agora... Vamos ter que descobrir qual é o local... Onde tem uma porta trancada. Um dos quatro cantos. Aham. Vamos lá. Você veio, adorável herói. Eu sou o espírito do verão. No verão, as vinhas crescem nas paredes. Ah... E... Algumas lágras secam. Lembra disso? Lendas antigas de Hyrule dizem que o herói está destinado a derrubar o mal. Tem um... Triângulo em sua mão esquerda. Talvez você seja esse herói. Agora eu vou te garantir o poder do espírito do verão. O cajado das estações foi abençoado com o dia do verão. Suba em cima de um tranco para convocar o verão. Ok. E agora eu tenho o poder de transformar as estações para o verão também. Bom, e agora? Bom... Eu vou explorar um pouquinho de Insubrosa. Aí no próximo sábado a gente já vai explorar o próximo... A próxima dungeon. Eu quero procurar se há NPCs escondidos por aí. Tipo... Que me dão códigos. Eu sei que tem um Insubrosa. Eu acho que tem, né? Vamos levar a Rosa por aí. Eu sei que tem umas portas trancadas. Mas eu não consigo ir muito longe por causa... Eu não consigo pular nem ainda. Não adianta eu trazer ela para cá. Bom! Então... Para onde eu vou levar? Eu vou... Vou parar lá na entrada do templo. Minhas sementes de pegas já acabaram. Gastei todas. Só tem uma. Eu posso pegar lá no mercado e trocar, né? O que ele queria em troca? Or Chunks? Eu não quero ficar farmando esse dom doido. Mas vou ter que fazer, eu acho. Deixa eu ver. Eu não consigo cortar... Tá... Deixa eu ver. Eu posso... Não sei se eu consigo. Vamos ver. Ah, consigo. Bem na pontinha eu consigo. Ok. Então... Ok. Vem para cá. Eu não encontrei nenhum NPC específico para me dar códigos. Que pena. Mas... Isso vai ficar para uma próxima então, né? Já que... É isso. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho teletransporte para cá. É... Mas eu não tenho sementes de gale, né? Agora eu estou pensando aqui. Eu posso mudar para verão, inclusive. A estação. Vamos fazer isso. Antes de finalizar esse vídeo. Vamos dar mais uma olhadinha por aqui. Aí, ó. Bateu... É... Enverá-la. E foi verão. Você tem que ficar ousando. Até mudar para a estação que você quer. É... É... No verão. Cresceu ali uma... Vinhazinha aqui. Posso subir e pegar o item que está aqui. Link, você é o melhor cliente. Pega esse presente especial. O vazio. Ok. Eu tenho que analisar os anéis que eu ganhei, né? Da Princesa Zelda e tal. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer aqui umas... Umas explorações aqui. Pelo lago, durante o verão. E podemos encontrar algumas coisas legais. Água secou por aqui? Deixa eu ver. Não, 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 não. Não aconteceu nada. Talvez se eu congelar... Eu não sei. Que a larver ele diminui no inverno. E ele tem uma caverninha. Pera. Você... Ah, esse é um Octorok dourado? Eu não sei. É por causa da paleta de cores no emulador. É um pouco diferente. Mas se for, ele larga muito dinheiro. Eu vou deixar ele viver por enquanto. Porque só existe um dele, eu acho. Se for o que eu estou pensando. Ah, é. Não pode pular por cima da água. Ok, vamos mudar para o inverno. Ah, eu vou fazer isso depois. Eu vou fazer isso depois. Explorar aqui. Eu estou curioso para saber o que são esses anéis. É bom gastar um pouco desse dinheiro? Porque se não eu vou para a dungeon. Aí eu vou acumular muita grana. Vou ficar com tanto dinheiro. Tanto dinheiro. Que eu não vou conseguir carregar mais. É um desperdício. Ficar abrindo um baú com dinheiro aí. Com esse anel equipado. Né. Quando eu não consigo carregar mais. Agora eu posso passar por aqui com o Moose. Ou subir, né. As vinhas ali mudando para o verão. Por sinal, onde está o tronco daqui? Acho que não sei. Está por aí em algum lugar. Aqui já é primavera de novo. Ah, o Moose não atravessa pontos. Ok. Vamos voltar para a cidade rapidinho. Porque eu não consigo me teletransportar. Oh, a Maipo. Vamos ver o que ela tem para a gente. Ela largou uma poção. Isso é ótimo. É, ela vai para o... Para o sempre mais caro. Ok. Peguei bastante. Fui vencedor dessa vez. E ainda ganhou uma poção de graça. Hum, hum. E aí? E aí? Ah, verão? Ok. Deixa eu falar com o cara do relógio aqui rapidão. Eu quero fazer um relógio de coco, mas eu não consigo encontrar o pássaro de madeira. Onde encontra esse pássaro de madeira? Eu não lembro. Eu vou ter que ver isso para o próximo episódio, né? Próximo sábado. Tá, vamos... Analisar alguns anezinhos aqui. Anel de zora. Mergulhe sem respirar. Oh, já tem. Ok. Blue Joy Ring. Monstros dropam o dobro de corações. Ok. Isso é bom. O anel do punho. Só que quando estiver equipado. Ok. Esse anel da Zelda me deu. Que os monstros dropam o dobro de corações. Ok. É uma coisa que ela faria, né? Sempre carinhosa e tal. Ok. Eu acho que eu já não tenho muito o que fazer. Eu queria encontrar mais NPCs que me dessem códigos. Mas, infelizmente, eu não me lembro onde eles estão. Aliás, eu posso mudar para o inverno aqui. Rapidinho? Vamos fazer isso. E aquele laguinho congelado ali? Pois é. Ah, o Dr. Wright, ele quer ler, né? Eu acendo aqui. Esplêndido. Eu posso finalmente focar. Pega esse Cucodex. Ah, isso aqui eu vou entregar para Malon. É, a Malon está nesse jogo. Uma menininha. Uma menininha que aparece no Ocarina do Tempo. E ela vai me dar um... Um cuco, alguma coisa assim. Que eu troco para o cara do relógio e por aí vai. Ah, são 20 rupes. A gente pode fazer isso agora. Ah, já estou com 43 minutos de vídeo. Você é doido, cachorra. Vamos fazer isso depois. Juntamente com a dungeon. Então, eu vou parando por aqui. Então, pessoal. Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Pobre de mim. E pobre de vocês. Caraca, eu estou precisando me curar. Aí eu vou parando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima oportunidade. E não se esqueça. Meu canal está aí na descrição. Ok. Esse cara ainda não cresceu o suficiente. Ah, ela vai crescer. E não se esqueça de dar uma passadinha lá no meu canal. Eu sou o senhor. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.